Eu separei essa pergunta pro final, mas eu tenho que colocar agora, porque já que a gente tá falando dessa sinceridade, esse nosso jeito, a gente que trabalha com audiovisual, a gente é um pouco mais categórico, e quando você começou a falar na entrevista, eu falei, o cara já me entregou o ouro, porque quando você começou a falar ali que você já não se identificou com aquela coisa do teatro, que você falava por conta dos seus complexos, né, seus processos e tal, eu falei, mano, ele já catou lá na frente, como cineasta, como sempre, né, lá na frente, porque as relações no audiovisual, as interpessoais, ela costuma ser mais verdadeira, porque, como eu falei, no teatro, todo mundo é maravilhoso, né, é queride, é tode, nada contra a questão do gênero, gente, é sobre a questão do tratamento. Essa coisa de beautiful people, né, Eduardo? E romantizar, e romantizar, Diego, que é uma coisa sofrida, o teatro é uma coisa, não vou falar que ele não é arcaico, porque ele é o pilar de tudo, mas é muito sofrido o ator, você falou ali, a vida, porra, é bagaceira, entendeu? O que paga as nossas contas é outra coisa, é publicidade, é fazer um filme que te dá uma visibilidade, às vezes a gente dá grama, te dá uma visibilidade, eu queria que você falasse, foi nisso daí que você começou a perceber as coisas, das relações, ou não? O que foi que você viu no teatro naquela época lá, que você já falou, pô, não rolou aqui? Depois o que eu vi, é uma coisa só, cara, existe muita inveja no mundo, e as pessoas invejosas, elas são rancorosas pelo sucesso alheio, elas querem ficar querendo podar o outro, pra querer falar que a culpa é porque ele não teve chance, daí o professor poda o aluno. Inconscientemente, o professor tá podando o aluno, do tipo, pô, se esse cara der certo, ele vai mostrar que a incompetência foi minha. Então, no lugar de dar asas, o cara, ele tá, pô, cortando as asas da galera. Daí teve um momento, naturalmente, eu acabei me apaixonando também por Tcheco, por Tenecia, por tudo isso, mas teve uma hora que eu precisei chegar e falar, bicho, até me lembro do professor meu, que eu tivesse vergonha de gostar de Nelson Rodrigues, sabe? Oi? Opa, como assim? Não, porque na opinião dele, né, Nelson, que antigamente falavam que Nelson era reacionário, pra ele ter apoiado o... Sabe? Mas daí eu nem vou entrar nessa que der uma outra discussão, mas daí eu comecei a pensar, cara, tinha 17 anos, porra, hoje eu já li tudo do Nelson Rodrigues, eu já estudei pra burro, cara, do Nelson Rodrigues. E como uma pessoa vai falar, pra eu não ler, pra eu não estudar, sabe? E acho que a partir do momento que eu comecei a ser mais verdadeiro e mais honesto comigo, eu comecei a ficar mais em caminho da arte, porque ficou muito falando, ai, o que que é arte? Eu não sou um acadêmico, pra mim a arte é muito simples, é você expressar as suas angústias dentro de uma determinada plataforma ou mídia. Isso é arte, ponto final. Porque a arte tá presente em tudo, né? A gente fica falando das nossas angústias. Um artista plástico, quando ele vai lá e bota a essência dele na tela, ele tá colocando as angústias dele. Um escritor, um roteirista... Se você pega o Dostoyevsky, a quantidade de personagens que voltam nos livros, dá pra ver. Ele não está inventando uma história em cada livro. Ele só está escrevendo das suas angústias pra ficar mais aliviado. Então, cara, felizmente, teve uma hora que eu consegui me sair dessa, consegui ir pro público mesmo. Daí o Eduardo Sterdo, acho que é um gênio, ele falou uma coisa que é genial também. Ele falou, cara, se você é artista popular, no mínimo, o cara do posto, ele tem que te olhar. E se ele não saber teu nome, ele tem que sorrir do tipo, ah, eu tô ligado mais ou menos... Te conheço. E achei genial o cara que saiu dele. E aí E aí Tchau.